Opa olá pessoal boa tarde nós somos uma empresa de engenharia tá meu nome é Expedito Alves dono do canal aqui e hoje queria falar da nossa antena Dual Band aqui ó de aço inox né Desenvolvida exclusivamente para a linha Raditel RT490 né o top de mercado e os Biofings da vida aqui ó 77S 877S né que tem o Knob aqui ó de controle de canal bem próximo da antena e antenas convencionais que o pessoal vende aí não funciona né não encaixa mesmo com o adaptador então desenvolvemos a nossa aqui ó 100% nacional já vendemos muito né e ela é compatível com todos os rádios rádios portáteis né porque ela permite com Knob sem Knob instalar a antena né e temos alguns rádios aqui para a gente ver ó o Raditel Biofing outro modelo do Raditel aqui ó o Biofing 9R o 9R Plus ali do lado temos aqui um rádio DMR aqui ó analógico e digital né todos eles operam com a nossa antena em temos o clássico aqui o início aqui que é o 5R rádio bom esse aqui também opera com a nossa antena tá bom temos vários vídeos já do nosso canal aí com operando né cada rádio individual e temos aqui ligado no Raditel aqui monitorando aqui aviação né logo logo vai receber aqui uma portadora de aviação e do dual-band também tá bom vou deixar eles para frente aqui para a gente ver aqui ó no canal para o 50 até o nível 1 20 autorizado 3 4 5 3 9 agora deve manter por mais ou mais 60 milhas abaixar o volume aqui então e temos a ensaios de analisador de serviço de espectro com estimulando recebendo o sinal no gerador de rf e temos vídeos também ligado no site master tá bom analisador de antenas eu fico muito feliz aqui em poder mostrar para vocês se puder aqui inscreva-se no nosso canal deixe seus comentários e muito obrigado por ver nosso vídeo aqui ó vamos monitorar mais um pouquinho recebendo aviação aqui e é isso aí um abraço meu muito obrigado estamos juntos aí valeu o 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